Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Durango 2021 e a BMW M3 2021. Loja do Forza Atom não tem nada de interessante aqui pra mim. A área de velocidade tem que ser com o Hot Hat Classe B. Gente, esse aqui é o Ford Focus. Esse aqui é o Focus, né? É o Fiesta? É o Fiesta esse aqui. É o Fiesta, o ST, não é? Eu vou confirmar o nome aqui pra você. Você pode cortar um pouco de caminho, tá? Não tem problema nenhum não. Tem que ser Classe B. Esse aqui a tunagem tá compartilhada, tá com o aerofólio do Forza, tá com tudo pra ser bem rápido, tá? 153 km por hora. Errando, errando. Tá compartilhada a tunagem dele, tá? Área de velocidade. Tem que ser a mesma categoria, tem que passar 144 km. Vamos lá, com o mesmo carro, hein? Ford Fiesta ST. Esse aqui não tem erro, né, velho? Esse aqui tá com o aerofólio do Forza. Ó, pode... Ele tá bom de curva, sabe por quê? Na terra? Porque ele tá com pneu off-road. Esse pneu é bom demais. Pneu off-road, aerofólio e para-choque do Forza. Tá compartilhada a tunagem aí pra você. Um desbravador? Esse aqui é chatinho, vamos fazer ele. Se eu fizesse um Hot Hat full velocidade... Eu acho que ficaria mais fácil ainda, hein? Olha a árvore. Pega logo a estrada aqui, ó. Pra não perder velocidade. Eu acho que tem que cortar um caminho aqui, cara. Acho que eu já vou entrar aqui, ó. Já vou entrar aqui, ó. Nossa, se tinha um carro bem... Se bater em alguma coisa aqui, já era. Aponte, aponte. Vai, 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 vai. Vai, cara. Uau, uau, uau. Dezoito, dezoito. Boa. Nossa, esse aqui é o Renault Clio RS, mano. Mas aquele outro Ford lá dá também, tá? Só que tem que acertar a estrada, velho. Esse aqui é tenso. Corrida de rua. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Golf R 2014 e o R32 2003. O TDU ainda tá com problema de conexão? Mano, só pra você ter ideia, eu joguei o TDU bem antes do lançamento. Eles me deram o jogo. E, velho, esse jogo, ele não... Ele tá com problema de conexão mesmo. Simplesmente você não consegue entrar no jogo. Do nada, é o servidor, manutenção todo dia, mano. Ih, então o Black Panther tá tentando jogar e não consegue. Se ferrou. Agora eu quero ver ele passar pano, né? Pô, eu não sei porque o jogo é 100% online, velho. Pô, o maior vacilo. Acho que as empresas tá... Eu acho que elas estão com medo do pessoal colocar na Steam verde, será? Será que a galera tá com medo de pôr na Steam verde? Ah, é pra galera não piratear o game? Ah, agora eu entendi. Pois é, mano. O problema é que o servidor não dá conta. Porque... Velho, eu ganhei o jogo. Eu ganhei o jogo mais ou menos dia 27. Aí, toda vez que eu ia jogar o jogo, servidor e manutenção. Aí, o servidor voltava 4 horas da tarde. 4 horas da tarde eu vou pra academia. Eu só consegui jogar umas 3 vezes à tarde. Dava pra eu ter jogado a semana toda. Mas o... Aí eu pensei, não. O servidor deve estar em manutenção antes do lançamento, né? É, o Uberlândia é top, mano. Tem muita garota bonita aí no Uberlândia. Moço, isso aí é pai. É vice aí, irrita muita gente. Pera aí, rapidão. Pera aí que já já eu olho aí sua mensagem. Mano, tô boiando. É... O quê? Você tá banido do Forza? Até dia 18? O que que você fez? Ih, rapaz. Você deu sorte e tem gente que toma banimento permanente? Ah, não. Aí, TDU... TDU pisou na bola aí nessa questão do servidor, hein? Mas é verdade, cara. Porque aquele outro joguinho lá, o Rise... Rise... Não, o Carex... KX... Street? Ué, parece que os caras já... Mal lançou o jogo, já tem a versão de Jack Sparrow. Muito obrigado, Marcos, pelo sub. Muito obrigado. É... Se eu recomendo comprar o Test Drive? Uai, mano. Ó, corrida de estrada, classe A. São três corridas com essa imagem aqui, ó. Tá compartilhado o Alfa Romeo Giulia, o RS7, a M4, C63, o Taycan, o Golf R classe A. O RS7 é bonitão, né? Aquele Audi RS7 lá, ele é louco mesmo. Mano, o... Esse update, velho, veio só o carro FWD e o Forza com o carro FWD, velho, tem que resolver esse problema aí no próximo, né? Mano, os carros saem muito de frente. É outra tocada, né? É a mesma coisa de você andar com os RWD Full Power, só que a potência tá mais na roda dianteira. Só um minutinho aí que eu leio o chat, é porque... Se eu leio o chat, esse monte de letra aí, aí eu vou bater aqui, velho. Você entendeu? Aí, velho, eu não gosto não, mano. É, já tem algo... Horizon 6? Cara, o Forza Horizon 6 eu acho que vai ficar depois do lançamento do GTA. Depois do lançamento do GTA. Porque esse ano a gente teve dois eventos aí da Microsoft e não anunciou nada. Então, eu acredito que vai ficar lá pra depois do GTA. Porque eu acho que lançar no mesmo ano do GTA não vai ser muito interessante, não. Porque o GTA eu acho que vai ofuscar muitos jogos aí. Então, eu acho que... Deve ficar previsto pro final do ano do lançamento do GTA, né? Eu não sei quando o GTA lança ano que vem. Se o GTA lançar no final de 2025, então o Horizon 6 vai ficar pro final de 2026. Pra galera ficar hypada ali um ano e tal. Apesar que o pessoal... O GTA não acaba, né? Aí eu acho que a galera vai curtir o GTA e depois lança. Ô, Ítalo, você acha que o Horizon ou o GTA lança no novembro de 2025? É, a gente não tem certeza, né? É... Hoje lançou o Test Drive, né? A gente vai fazer uma livezinha aí mais tarde do Test Drive. Eu já fiz um pouco do modo campanha. Os desenvolvedores mandaram a mensagem pra mim dizendo que deu um problema no servidor do jogo. E todo mundo que jogou antes do lançamento vai ter que começar tudo de novo. Então, eu acredito que na live de hoje à noite eu vou ter que começar o jogo do zero. É... É brabo. Test Drive é... Fala aí, Metal. Live, bora. É o Sazonal. É... E tem criador de conteúdo aí que puxa saco do Test Drive que tá reclamando que o servidor não tá deixando os caras jogar. E isso aí é ponto negativo pra empresa, né? Caça ao Tesouro. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem que entrar naquela pista de testes, fazer um aprimoramento no carro e comprar. Aí vai aparecer a pista do Tesouro. Essa aqui é a pista de testes, ó. Tem que entrar na pista de testes. Eu peguei um Ford Focus. O Biel tá falando que é o verde, mas vou testar com esse. Eu coloquei para-choque do Forza, aerofólio do Forza e gaiola do Forza. Só isso. Aí você pede pra sair e instala a configuração e sair. É, deu certo. Está nessa localização aqui, ó. Cara, ou pode ser qualquer Ford Focus, tá? Ou então, na dúvida, compra esse aqui, velho. Compra esse aqui na dúvida, coloca essas peças aí e vai dar certo, meu parceiro. Só falta eu achar aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Vai com esse carro aqui, compra ele. Faz isso aí. Desafio de foto. Fotografe qualquer Land Rover no Clube Opalo de Fuego. Mano, o Clube Opalo de Fuego fica nessa localização aqui, ó. É só tirar a foto da bicha. Corrida online. Mano, eu compartilhei a tunagem de um RS4 2006 com pneu de rally. A tunagem está escrito rally, tá? Sério? Vai ter uma demo do Gran Turismo 7? Eu quero ver isso imediatamente. Vamos pesquisar isso imediatamente. Mano, o jogão, tá? Jogão. Olha só, eu coloquei pneu off-road nesse carro justamente por causa disso aqui, ó. Pneu off-road na terra faz milagre, tá? Bravo, Braber, Foguetão. Elomushin, Elomushin. Vira um foguete do Elomushin. Bora. Antônia tá atrás ali, ó. Moço, não tem como. Elomushin. Elomushin. Toma esse X aí, pilantra. Bora. E esse carrinho aqui já é brado. E esse vermelhão aqui estralando, velho. Não dou conta de nem olhar pro carro que já dói as vistas. Você tá maluco. Você tá maluco. Isso aqui é loucura. Mas é bonito esse carro, velho. A versão hatch desse carro aqui é... Eu sou fã de carro hatch, mano. E a Audi é braba, a Audi é braba. Aquele RS7 é... Né? Aquele RS7 ali é uma Ferrari dos... Dos sedãs, né, velho? Não tem como. Meu Deus! Meu Deus! O que eu tô fazendo de minha vida? Vai ver um menino ali, ele também tá com... Deve tá off-road também, né? É possível. Deve tá off-road. O homem tá bravo. Agora é... Vem dois, é dois. São dois agora. Deixa eu ver. Ah, não. Ele tá batendo na parede. É por isso que ele tá rápido. Tá batendo na parede. Aí, aí é... Aí é engraçadinho, engraçadinho. Bora. Esse jogo aqui é da hora. Mais tarde nós vamos jogar aquele... Aquele test drive se o servidor tiver funcionando, né? Eu vou olhar aqui mesmo. Eu mandei pra você no Xbox, eu vei. Bora fazer o Fosaton. Então, obtém, dirige um Giulia. Ó o Giulia aqui, mano, ó. A turnagem desse carro tá compartilhado pra você. Alfa Romeo Giulia. Agora a gente tem que vencer uma corrida de arrancada. Bora fazer essa corrida de arrancada do festival. Vamos lá, meu parceiro. Não é possível que eu vou perder isso aqui. Meu carro é um RWD, gente. Aê, ó. Pronto. Respeita. É só vencer a corridinha aqui, meu parceiro. Já era. Esse carro aqui é bonito. E ele é bom, viu? Esse carro aqui é muito bom. A turnagem tá compartilhada. Ganhe 3 estrelas em áreas de velocidade. Essa área de velocidade do festival é muito easy, mano. Vamos lá, meu parceiro. Acho que eu coloquei no easy aquela corrida lá. Mas esse carro aqui é muito bom, tá? Lembrando, gente. Você pode repetir quantas vezes você quiser até aparecer a mensagem de concluído aqui, tá? No caso desse carro aqui, como ele é rápido, é só repetir duas vezes. Agora a gente tem que ganhar um total de 50 mil pontos em área de drift. Escolha qualquer área de drift aí que você ache fácil. Esse carro aqui já é um modelo tração traseira, mas ele é muito grudado, tá? Então se você quiser facilitar ainda mais, é só colocar um pneu de drift, né? Mas, mano, olha aqui. Só de ficar fazendo isso aqui com ele, ó, já vou fazer 50 mil agora, quer ver? Aí, ó, 50 mil. Aí fez os 50 mil, pronto. É só ir embora. Não pode sair de dentro, né, da área. Senão ele vai cancelar, mas... Ele só pediu pra fazer 50 mil, poderia ser até uma área menor, né? No rali também, na terra, a área de drift é muito fácil também. Lembrando que a tunagem dele tá compartilhada. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Obrigado.